Yozaunitas! Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito bizarra que aconteceu Você deve imaginar, né? O Mundial de League of Legends, todo mundo ali jogando, o Brasil perdendo, como sempre Mas dessa vez eu não vou reclamar da Loud não, porque a Loud foi muito bem, viu? O dedão pra cima pra eles Mas uma coisa inusitada aconteceu numa partida que aconteceu entre a Evil Genius e a Loud Muita gente deve ter visto essa partida, mas passou batido por isso que aconteceu Depois a gente vai comentar uma das coisas mais bizarras da história do League of Legends Mas antes, se eu gostei, é muito importante, deixei ele na começo do vídeo Convido você a se inscrever no canal do Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia Muito obrigado aos membros que têm apoiado financeiramente o Laboratório E vamos lá! A partida da Loud contra a Evil Genius acabou sendo atrasada E aí você pensa, tá, foi atrasada, mas por que ela foi atrasada? Foi porque o jogador pegou e sumiu? Foi porque alguém fez alguma coisa? Algum computador quebrou? Alguém xingou alguém? Alguém precisou ir no banheiro? Sinceramente, se alguém precisasse ir no banheiro e atrasasse a partida, eu acho que teria sido melhor Mas foi porque a Riot, ela proibiu um jogador de jogar com seus calçados O cara teve que tirar os seus calçados e jogar descalço Que bizarro! Como é que é? Não sei porquê, mas por algum motivo o cara não poderia estar jogando com crocs O cara foi jogar de crocs Inclusive, a gente tinha um croc na nossa equipe Mas não era o crocs, né? O sapato lá Você entendeu a piadinha, né? No caso, foi o jogador chamado Jojo Esse jogador é mid laner da Evil Genius E ele foi jogar de crocs Chegando lá, os caras pausaram a partida E fizeram ele trocar o seu calçado Porque supostamente era proibido ele entrar dentro da partida com esse tipo de calçado Ele feriu um código de vestimenta do League of Legends Sinceramente, eu nunca pensei que fosse ter um código de vestimenta tão bizonho assim Eu entenderia que, por exemplo, o cara chegou lá com alguma roupa de baixo estranha, sabe? Imagina, o cara foi jogar profissional e chegou com um short vermelho, sabe? Você ganhou a partida, você vai levantar ali e andar Você vai mostrar que você tá com um short tão vermelho, sabe? Vai ficar estranho Então é entendível isso Mas o sapato, no caso, crocs ainda Tipo, você nem vai ver que é um crocs, sabe? É tipo eu querer ir lá de chinelo Inclusive, eu já joguei muito torneio de chinelo aqui no Brasil Eu nunca tive problema com isso Não sei se hoje em dia tem Mas aqui no Rio de Janeiro a gente também usa chinelo o tempo inteiro Quem é carioca e tá assistindo esse vídeo vai falar Realmente dá Aqui no Rio de Janeiro é chinelo 100% Eu não sei porque os caras tão proibindo o cara de usar um croc Que é tipo um chinelo turbinado, né? Que muita gente odeia pra caramba Mas eu nunca usei, cara Eu nunca usei crocs É tão bom assim que a galera gosta tanto de usar? Não sei, escreve aí nos comentários se você já usou Muito obrigado por assistir esse vídeo Um grande beijo, um grande abraço A gente se vê depois Tchau, três Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.